E aí 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 Obrigada. O que é o tiginho que fala que o dia tem aniversário de qual funcionário? Não sei. Tem peixinho, não? Tem! O que é que você pode fazer? Ô, Cristina, você vai ficar brava você pegar o peixe com esse pedaço? Não. Eu não posso, Zé. Não? Não? Não. Tem peixe com a peixe com a peixe com a peixe? Obrigada. A gente sabe quem gosta mais do peixe. Qual pedaço? Quem gosta mais desse? Eu não passo o dedo, Lu. Eu vou lá do lado. Eu estou filmando. Estou. O meu é amanhã. Ah, mentira. Eu não vou nem comer o dedo. Eu não vou nem comer o dedo. Eu estou aqui mesmo. Estou tremendo. Estou tremendo. Diz-me o que eu achei. Você gosta? Você quer um? Você quer mais querer? Você fica budiando aqui? Você fica budiando? Você vai desagradar de levar um bar para o Donateu? Ou você vai dar uma brilha para o Donateu? Donateu? Para esmagar. Porque a facinha está suja. Quem quer? Eu não mando não. Para que ela não trabalha? Na secretária do Donateu? Ah! Que Deus. É Cleide. É Cleide. Na secretária do Donateu. Obrigada. Vem. 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 Márcia. Obrigado.